Sim, isso é um pinico do século 19. E sim, ele tem uma cabeça ali dentro. Em 1805, Napoleão Bonaparte, imperador da França, era um grande problema para a Inglaterra. E enquanto Napoleão conquistava metade da Europa, a Inglaterra tentava segurar o avanço das tropas da França sem lá muito sucesso. Em 1805, o rei da Inglaterra achou que era uma ótima ideia que poderia encomendar um pinico com uma estátua de Napoleão no fundo. No fundinho desse pinico de porcelana, a gente vê a carinha de Napoleão e a frase que ele pereça. Agora, imagina o rei da Inglaterra, feliz da vida, mirando o número um direto na cabeça de Bonaparte. Me siga aqui e nas outras redes para curiosidades históricas totalmente aleatórias e desnecessárias.